Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se pra toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação. Ativa também o sininho porque você recebe aí, eu postei o vídeo e você já recebe a notificação e fica sabendo que saiu um novo vídeo aqui no Alfinetadas da Moda. Bom, hoje o vídeo é mais um vídeo polêmico, sim, polêmicos, mas vamos gravar. Tá? Hoje eu vou ensinar vocês então a fazer a máscara infantil e é um outro modelinho de máscara. Eu tô com os dois moldes aqui, olha, tem o tamanho infantil e o tamanho adulto, não precisa de máquina de costura, tá certo? E no meio do vídeo aí eu vou postar uma diquinha bafo pra vocês. Aí você vai falar, mas por que um vídeo polêmico? Gente, um monte de gente é assim, né? Tá meio que dividido. Tem gente que fala que pode usar máscara de tecido, tem gente que fala que não pode usar máscara de tecido. Inclusive, o ministro da saúde saiu na televisão falando que era pra fazer a máscara de tecido, mas é justamente nesses momentos que a gente deve escutar quem? Os especialistas, que são as pessoas capazes de nos orientar corretamente, certo? Então, vai ter um monte de vídeo aqui falando que não pode, vai ter um monte de vídeo aqui falando que pode e tem gente que tá falando aí, ah, a pessoa tá postando vídeo só pra ganhar dinheiro pra se aparecer. Isso é mentira, por quê? A partir do momento que você fala sobre a pandemia, qualquer coisa relacionada que você fale no vídeo, que você coloque no título, tudo, tá? Só o fato de eu colocar no título máscara de proteção, o YouTube, ele tira a monetização do meu vídeo. Então, eu não tô ganhando dinheiro com isso, eu não tô ganhando nada com isso, eu tô querendo só apenas ajudar as pessoas, tá? O momento é exatamente o contrário, é pra gente se unir, tá? Então, eu venho aqui, sim, mais uma vez com outro vídeo da máscara infantil que muita gente me pediu. Criança é pra ficar dentro de casa. Não é pra você pôr uma máscara na criança, seja ela de tecido, seja ela comprada, seja ela aquela mais correta da Anvisa e sair com a criança. Não é criança pra ficar dentro de casa. Isso daqui é pra uma situação de emergência. Não tem máscara pra comprar, você não encontra em lugar nenhum, tá? Aí, muita gente fala que tem que usar máscara com filtro, que não sei o quê, porque essas que você compra vem com filtro. Gente, aquelas máscaras branquinhas, mais simples, não tem filtro, tá? Eu tenho aqui em casa aquelas que tem filtro, tudo. É outro tipo de máscara. Então, isso daqui é pra uma situação de emergência. Chega de falar e vamos pro que interessa, que são as máscaras. Vou passar aqui pra vocês, é outro modelinho de máscara que eu vou fazer. Quem tem máquina de costura, pode fazer na máquina. Quem não tiver, vai fazer aqui na mão comigo, que eu vou fazer na mão com vocês. Vai precisar de tricoline, tá? Esse tricoline é o que eu recebi lá do Saia de Saia. Por que tricoline? Não precisa ser o tricoline em si. Mas, procurem tecidos de algodão, 100% algodão. Por que, gente? Porque vai ficar em contato com o rosto. Algodão é um tecido que ele não dá alergia. Tem casos ainda de pessoas que são extremamente alérgicas que vai dar alergia. Mas o algodão é o mais indicado, tá? Então, vai precisar de tricoline. Se você for fazer pra criança, vocês podem comprar aqueles tecidos com personagens. Que assim, se você precisar, no caso de emergência, sair com a criança, já vai fazer com que ela queira usar, entendeu? Então, optem sempre por comprar tecidos mais bonitinhos pra criança. Que assim, é mais fácil de fazerem eles usarem. Então, tá aqui, olha. Medida da adulto e medida da infantil. A medida da adulto, você vai cortar um retângulo de 22 por 20, tá? E aqui, vocês viram que tem essas marcações? Eu fiz aqui no papel, olha. Vocês vão marcar. Essa é de adulto, tá, gente? Vocês vão marcar, então, aqui, olha. Vocês dobram no meio. Dobrou no meio? Marca 5 centímetros pra cima e 5 centímetros pra baixo da linha, tá? O mesmo processo com a infantil. Isso daqui é a prega que a gente vai fazer. Eu tô mostrando aqui na maior, porque é mais fácil que o papel da infantil é menorzinho. Ó, depois eu venho aqui nessa marcação que eu fiz, dobro aqui. E dobro aqui, ó. Tá certo? É a prega. Tá vendo que ela é diferente daquela outra que a gente já fez aqui no canal, tá? Quando você... Aí, aqui do lado, a gente vai passar a costura, tá? Nas duas laterais, ela fica assim e ela tem essa prega aqui de vestibilidade, sabe? Pra dar o conforto no rosto da gente. A infantil, você vai cortar, então, 14 por 13. Dobrou no meio. Vai marcar 2 centímetros pra cima e 2 centímetros pra baixo. O mesmo processo. Preguinha aqui, olha. Ó, tá? Máscara e depois nós vamos dobrar aqui as laterais. Você vai precisar, então, cortar dois retângulos, tá? Desse tamanho, no caso da infantil. E se for na adulto, dois retângulos no tamanho da de adulto, porque ela é dupla. Vou dar uma dica aí no decorrer do vídeo pra vocês, pra quem quiser fazer a máscara com filtro. Tá certo? Tchau. 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 Vamos passar uma costura na mão por toda a volta, tá? Aqui nessa parte aqui, aqui na lateral, olha. Vocês estão conseguindo ver aí, então. Aqui nessa lateral, você pode deixar essa parte aqui aberta, que é a parte que a gente vai virar a máscara, tá? Então, agora, vamos acelerar o vídeo só ir costurando, gente. Tchau. 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 Agora que vem o pulo do gato. Tá vendo essa parte aqui de baixo? Tanto faz, ou esta, ou esta. Se você quiser usar a sua máscara com filtro, o que que você vai fazer? Você vai deixar aberto aqui, olha. Deixa eu ver quantos centímetros que eu vou passar pra vocês. Vocês vão deixar aberto aqui? Pode deixar aberto aí uns... Vai deixar aqui seis centímetros de abertura, tá? Aonde você não vai costurar. E aí, você pode até fechar a lateral e você usa essa abertura até pra virar a máscara. Fica mais fácil virar do lado do direito. E esta aberturinha aqui, a gente vai colocar... A gente vai colocar papel toalha dobrado, tá? Saiu de casa? Coloca o papel toalha. Lembrando que qualquer máscara, tanto é... Essas de tecido, como as compradas, elas têm tempo de duração. Essas de tecido, você só pode ficar com elas duas horas. Não pode passar de duas horas, tá? Não é porque tá o papel toalha dentro que você pode ficar mais tempo. Não, gente. Passou duas horas, tira a máscara, tem que fazer a higienização dela. Ah, outra coisa que me falaram. Ah, Josi, mas tá aí a higienização da máscara. Não é comprovado que você lavando e passando ferro vai matar o vírus. Vai matar o vírus porque o vírus morre a 55 graus. Então, passou o ferro, matou o vírus. Então, a higienização da máscara tá feita, minha gente, tá? Isso daí já saiu. Vocês podem procurar. Não sou eu que estou falando, tá? Então, olha, neste caso aqui da infantil, eu vou fazer ela toda fechadinha. Eu não vou fazer ela com filtro, tá? Tá? Eu não vou fazer ela com filtro, tá? Eu não vou fazer ela com filtro, tá? Eu não vou fazer ela com filtro, tá? É, eu não vou, tá? Tá? E a partezinha aqui aonde ficou aberta, tá vendo? Que é a partezinha aonde a gente virou a máscara. Eu vou passar isso daqui no ferro antes pra mostrar pra vocês, só pra ficar mais certinho. Não tem problema, porque a gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai dobrar isso daqui, olha. Dos dois lados, ó. E vai passar uma costura aqui, que é onde a gente vai colocar o elástico, tá? Só vou passar no ferro pra ela sentar e já venho. Então, meu povo, o que vocês podem fazer, tá? Ó, eu passei no ferro, agora a gente vai virar isso daqui pra dentro, passar uma costurinha aqui, olha. Na, só que essa costura, ela tem que ter pelo menos a largura do seu elástico. O ideal é esses elástiquinhos aqui, redondo, tá vendo? Eu não tenho ele aqui de rolo. Então, como é infantil, eu vou usar esses dois aqui, olha, que é de cabelo. E ele vai, além de ele combinar, ele dá certo o tamanho. Mas, o ideal é você comprar esses assim, ó. Se você não tiver, você pode até usar esses daqui, mas eles são mais grossos, tá vendo? Olha, ó. Aí você teria que dobrar bem mais, a máscara vai ficar menor. Então, você teria que deixar uma margem de costura. E é mais bonitinho também, incomoda menos as crianças. Então, eu aconselho vocês a comprarem estes elástiquinhos aqui, redondinhos, tá? No meu caso aqui, como ele já tá fechadinho, eu vou ter que colocar ele antes de costurar, né? Senão, eu não vou conseguir colocar aqui, né? Então, eu vou colocar aqui, olha, e vou passar uma costurinha bem rente aqui, sem pregar o meu elástico, tá? Se o seu elástico não tiver fechadinho que nem o meu, então, você vai pegar aqui, eu vou cortar aqui só um pedacinho pra vocês verem. Vocês vão pegar o elástico, vai sobrepor uma pontinha na outra e vai passar uma costurinha aqui várias vezes. Mas, tem que ser várias vezes pra isso daqui ficar firme, porque na hora de colocar a máscara, a gente estica. Então, ela tem que ficar bem firme por isso, tá? Então, passa várias vezes uma costurinha aqui. Então, agora, de novo, linha na agulha pra gente fechar as laterais e a máscara já vai estar finalizada, tá certo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, tá aqui, pessoal, o resultado final, olha, da máscara infantil, tá vendo que ela fica com essa prega, aí, eu não tenho nenhuma criança pra pôr, mas, olha, quando coloca, ela fica mais certinha no rosto, ela tem essa, ó, essa prega de vestibilidade que a gente fala, fica mais altinha, tá vendo, na parte, assim, da frente, ó. E aí, como eu falei pra vocês, se vocês quiserem fazer adulto, ó, tudo fechadinho na mão, tá? Então, tem que fazer pontinhos pequenininhos, tá? Que dá super certo fazer se não tiver máquina de costura. E aí, se você não quiser fazer aquela parte aqui embaixo, onde eu falei, né, pra colocar papel toalha, você deixa aqui um abertinho pra você poder higienizar essa máscara depois, tá? Eu já tenho um vídeo dessa outra máscara aqui, que é um outro modelinho, ó, já tenho um vídeo aqui no canal, tá vendo, é um outro modelinho, ela fica, ó, é adulto essa daqui, tá vendo? Quando você, aqui, essa daqui, ela tem três preguinhas de vestibilidade e eu já tenho também vídeo aqui no canal, tá certo? Então, é isso, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários, lembrando sempre de seguir tudo que o Ministério da Saúde passa pra gente, que é o mais importante, tá certo? Então, é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo vídeo. Tchau, tchau!